Oi turma, tudo certinho? Graças ao nosso bom Deus. Muito bem-vindos a mais um vídeo, mais uma rapidinha. E hoje eu quero tirar mais dúvidas com vocês sobre a averiguação que foi prorrogada através de uma ação do DPU, como também de um grupo de advogados e o Ministério Público, ele aí fez um pedido e foi aceito, tá? Então esse pedido pelo Ministério da Cidadania foi aprovado com uma prorrogação de mais três meses para que possa ter essa análise onde existe essa averiguação. Mas existem algumas situações que muita gente está feliz, entrou na zona de conforto. Eu quero aqui apertar o botão de alerta a todos vocês, tá? Quem é inscrito aqui do canal, quem nos acompanha, sabe que os nossos vídeos existem uma seriedade onde a gente traz a informação para você. Nem sempre as informações são as melhores, mas sempre a informação verdadeira é o melhor caminho, tá? Então não quero colocar terror, não quero colocar pânico, mas existem situações que você precisa se atentar, beleza? Mas nem tudo está perdido, eu vou explicar para vocês e ainda assim é preciso ter bastante atenção com essa prorrogação. A gente recebeu alguns inscritos aqui na última live que a gente acabou postando que muita gente ficou feliz, ficou alegre, ficou super contente com essa decisão que foi tomada. Só que existe muita gente que infelizmente não entendeu ao certo o que está acontecendo e eu vou explicar para vocês agora. Será que só vai ser bloqueado aquelas pessoas que estão em inconformidade depois de três meses? Sobre isso que a gente vai falar agora com todos vocês. Mas antes de começar, eu já quero te pedir aquela ajuda, você ainda não é inscrito aqui do nosso canal, por gentileza, se inscreve, ativa o sininho, porque todas as vezes que tiver novidade ou a noite for soltar uma live, você recebe em primeira mão para a gente bater um papo aqui ao vivo, tá? Também. E se ao final do vídeo você gostou, não esqueça de deixar aquele joinha. E a sua pergunta, a sua dúvida, a sua sugestão, opinião é muito importante para a gente. É baseado em cima disso que a gente consegue te ajudar. Então, não se resuma e coloque tudo o que você está pensando e que você deseja aqui no nosso canal, nos comentários abaixo, assim também como todas as suas dúvidas, para a gente entender vocês. Beleza? Então, se demora, sem enrolação, vamos para o que interessa. Bom, gente, recebemos várias mensagens após a gente colocar nossa live aí no ar, e muita gente falando que está super feliz com a decisão que foi tomada de uma prorrogação de três meses. Então, significa que se tiver alguma coisa de errado com o meu Auxílio Brasil, eu só vou poder ser averiguado depois de três meses? Bom, a prorrogação de três meses, ela existe, porém, as análises também, ela continua ativa. O que isso significa? Significa que, independente de averiguação, existe o focalização. Ah, Silvas, independente de qualquer que seja a análise, o próprio sistema, ele pode fazer a captura de alguma inconformidade, de algum erro que está acontecendo dentro do sistema, e ainda assim, ter o cancelamento e o bloqueio. A prorrogação de mais três meses, significa que ainda também pode ter uma continuidade nessa averiguação cadastral. Ok? Agora sim. Existem pessoas que essa análise só vai ser feita depois de três meses. Vai voltar depois de três meses. Mas, ainda assim, o sistema continua sendo uma averiguação, fazendo aí essa análise de forma automática. Bom, vamos aqui dar um exemplo, tá? A averiguação unipessoal, averiguação cadastral, ela não significa que, simplesmente, a pessoa vai perder o benefício. Mas, vamos supor que você esteja em inconformidade, você esteja com alguma informação que não está batendo certo, tá? Que está algo de errado. E, nesse momento, você continua recebendo seu benefício sem problema algum. Mas, aí, desapareceu a mensagem de averiguação. Sumiu a mensagem. Aí, você fala, agora está tudo bem. Está tudo mil maravilhas. Só que existe o focalização, onde está fazendo essa análise. E, também, não pegou você no focalização. E, existe um outro sistema de atualização cadastral, onde, ou você não fez essa atualização, ou ficou faltando alguma informação, ou qualquer que seja o motivo, você acaba tendo o bloqueio, tá? Então, de uma maneira ou de outra, você pode, sim, ter o bloqueio. A gente recebeu um inscrito que falou, ó, Silvas, parece que eu vou ter um bloqueio, ou que eu tive um bloqueio. Parece. Mas, eu não estou em averiguação. Gente, a todo ano, todo mês, todos os dias, toda hora, existem pessoas tendo o bloqueio do benefício, tendo o cancelamento, por algum motivo. E, não só pelo fato de ser averiguação, você pode ter o bloqueio do seu benefício. Essa prorrogação de mais três meses, significa, também, que essa análise vai durar um tempo a mais, porque existia um prazo para que fosse encerrada a averiguação. A averiguação, a focalização é a todo momento, tá? Mas, a averiguação, ela teria um prazo, só que esse prazo se estendeu, tanto para análise, quanto para suspensão. Algumas pessoas, como a gente já citou, existem algumas informações que faltam, ou, que não está coincidindo, não está chocando. E, aí, o que acontece? Você teria o bloqueio. O bloqueio é algo simples, que você pode fazer essa correção. Ou, para aquelas pessoas que precisam ir no CRAS e assinar algum documento. Então, também leva um tempo maior de três meses. Mas, isso não significa que você pode ter o bloqueio, tá? Então, só vale para averiguação na situação que eu expliquei para vocês. Então, vocês precisam ter bastante atenção e cuidado aí, no momento e na hora que for fazer as suas atualizações. Que você, muita gente falou, se fazer, eu tenho que ir no CRAS, liguei para o 121, o 121 disse que eu preciso ir no CRAS, assinar um documento, ou ir lá, fazer algum procedimento. Mas, eu só vou depois de três meses. Não, gente. Vão imediatamente, tá? E não espera muito tempo. Isso, se você for e ter a exigência de ter que ir até lá. Mas, ainda continua valendo tudo aquilo que a gente já informou para vocês. Se a mensagem apresenta ali naquele momento a averiguação, não significa que você vai perder o benefício. Significa que você ou passou por uma análise, ou está passando por uma análise, e naquele momento vai mostrar aquela mensagem, tá? Então, não significa que você vai perder o benefício. Ok? Então, eu espero aqui ter te ajudado, ter esclarecido. Teve dúvida ainda assim? Deixe nos comentários abaixo. E antes de assistir outros conteúdos em outros lugares e entrar em desespero, conversa com a gente e vamos bater um papo aí. Tá? Deus abençoe a sua vida. No nome de Jesus. E valeu!